Olá você! Seja muito bem vindo ao canal EA Games! Vamos à última parte do nosso tutorial de Farming Simulator 17 A cultura que realmente me interessa, que é a Sylvie Cultura Vamos lá? Já de cara vou agradecendo a sua companhia, obrigado a você que tem me acompanhado nesta Odisseia e nas outras Odisseias aqui no canal EA Games Bom, vamos lá! Último tutorial, você aprender a usar a motosserra e descobrirá onde pode vender os truncos de árvores Legal! Primeiro passo, pegue a motosserra Pegue a motosserra, aonde que está a motosserra? Motosserra Acho que estou naquela casinha Vamos ver se não está aqui no trator, né? Não! Aqui não está! Na casinha? Não! Você é burro cara! Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice! Bom, vamos lá moça! Depois de sofrer um pouquinho eu descobri que você tem que apertar um para pegar a motosserra Olha que maravilha! Tá, agora para derrubar a árvore você precisa alinhar a motosserra na horizontal Marcada em azul no mapa Marcada em azul no mapa Então vamos lá! Vamos de trator, né moça? Vamos de trator! Olha aquela árvore lá que eu tenho que derrubar Vamos lá! Tá, não vamos derrubar em cima do trator, né? Vamos lá! Então vamos lá! Ferramenta manual Vamos girar a motosserra Aí! Aí garoto! Aí! Tá! Agora alinhe a motosserra na vertical e corte uma peça pequena, cerca de 3 metros do tronco Você pode se abaixar para alcançar a árvore com mais facilidade Ver onde está cortando Então vamos lá! Colocamos aqui! Só tem um detalhe, né moça? Ah! Mais ou menos 3 metros! Aí, né? Bom trabalho! Você precisa carregar a peça cortada! Nota! Nota! Você pode usar um guindaste do reboque se tiver ele! E não no trator! Como sempre! Você pode mudar a ferramenta ativa! Depois de carregar a peça de madeira, dirija até a serraria marcada no mapa! Com o ícone piscando e descarregue a peça de madeira no local indicado! Então tá bom! Então vamos lá! Vou pegar o trator! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estacionar pela lateral aqui, né? Aê! Mudar os comandos! Deixa eu ver E agora? Como é que eu vou no guindaste lá? Será que eu tenho que sair do trator? Ah! Aí sim, hein? É... Então vamos lá Mas, ah, tio restanho, velho Tá Foge de mim, não Tronco Nossa, moçada Eu vou tombar aqui Ah! Tem braços aqui, né? Peraí Mudar grupo de controle É... Aí, ó Preciso de apoio, né? Aí Aí Agora a gente vai baixar Aqui Como é que eu faço? Nossa, que isso, moçada? Ó, legal, hein? Aí, agora eu aprendi o bagaço aqui, ó Nossa, galera Cheio de... Não, apertar correr, não E agora? Como é que eu fecho o braço? Tá Aqui assim Aqui assim Não é? Aí Moçada, difícil, hein? Ih, esse tronco aí não vai dar nada, não Tô passeando com o tronco Tô passeando com o tronco Nossa, moçada aqui Aí Agora sim, hein? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Nossa, moçada, vai tombar o trator Ih, o tronco tá escorregando Nossa, que dificuldade Ah, peraí Nossa, moçada Não parece ser tão difícil, mas Talvez porque eu tô sem prática nos Nos carregamento aqui, né? Aí Uh-la-lá Que coisa, hein? Aí Apertar as correias Vamos sair daqui Pegar o trator Oh, caramba Esqueci de soltar o Aí Agora F Z Aí Moçada Deu Moçada, deu um trabalho carregar um tronco Imagina Imagina Uma carga inteira Imagina Uma carga inteira Imagina Uma carga inteira Aqui Ah Devendo Subir Está Pegar Não Eu tenho que estar aqui ou eu tenho que descarregar no tronco aqui? Bom, vou descarregar aqui, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Aí. Já deixei mais ou menos na posição. Uá, já deu? Olha lá. No modo carreiro onde há várias árvores, é bom saber tanto o tipo da madeira como o comprimento dos pedaços. Na sua adequação para processamento, quanto menor a curvatura, melhor. Determina o preço que você vai obter por ela. Então tá bom. Ó moçada, o tutorial de madeira foi mais simples do que eu pensei. E só a operação do braço que é realmente complicado. Bom, vou deixando então o meu grande abraço para vocês, moçada. Nos vemos na próxima gameplay de farming. Onde a gente vai inaugurar a fazendinha do Tio Restanha. Aí sim. Abraço para vocês. E eu fui.